O vídeo mostra o momento em que os policiais rodoviários federais descobrem o fundo falso. Mostrando aqui um mocoque que acostuma aqui na encarreta desse tipo aqui, ó. Pode ver aqui que a quantidade de droga está escondida no fundo falso aqui acima do teto da carreta. Vai estourar aqui. Além do teto, nas paredes os policiais também encontraram outro esconderijo e mais drogas. Ao todo, cerca de 800 quilos de maconha foram escondidos na parte da frente da carreta. Caminhão encheado com maconha. Grande quantidade, prendida pela PRF na BR-101, em Barra Velha. Daqui a pouco vamos contabilizar o valor total de peso. O caminhão saiu de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, carregado com fécula de batata e com a droga. A carga ficou no meio do caminho. Foi descarregada em Curitiba. A polícia acredita que a viagem era apenas para disfarçar o que estava escondido na gabine. A droga que tinha como destino a cidade de Palhoça, em Santa Catarina, só foi descoberta porque o motorista ficou muito nervoso quando foi abordado em uma fiscalização de rotina. O cheiro forte chamou a atenção dos policiais durante a revista. Segundo o motorista, ele pegou essa droga em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, iria deixar o caminhão num posto de combustíveis no município de Palhoça, onde receberia uma ligação no celular e alguém pegaria esse caminhão e ele retornaria de ônibus para a cidade de origem. Com certeza uma das maiores do estado, mas a polícia rodoviária está sempre buscando deter essas pessoas que buscam burlar a lei. As embalagens de tamanhos variados estavam identificadas com o selo. O motorista de 34 anos foi preso e a maconha encaminhada para Joinville. Devido a grande quantidade, foram necessários dois carros para acomodar os pacotes. Nós estimamos em torno de 800 mil reais essa carga, porém o valor correto só teremos quando fizermos a pesagem da mercadoria. E a partir de agora o que acontece? Agora nós vamos levar a droga e o rapaz para a delegacia da Polícia Federal, desde Joinville, onde será feita a lavratura do Fargante.